Toma que diz desta maneira a soja da compara Toma que diz desta maneira a soja da compara Toma que diz desta maneira a soja da compara Toma que diz desta maneira a soja da compara Toma que diz desta maneira a soja da compara Toma que diz desta maneira a soja da compara Toma que diz desta maneira a soja da compara Toma que diz desta maneira a soja da compara Toma que diz desta maneira a soja da compara Toma que diz desta maneira a soja da compara